hehehehe salve salve pessoal bom ai ai pessoal é a gente ta lascado mas tem que ta sorrindo né né não bom pessoal quem não conhece quem não entende um pouquinho vou explicar pra vocês aqui o problema que pode passar com qualquer um tava vindo aqui na autovia 90 por hora e o caminhão freou o caminhão freou 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 aí não deu nenhuma falha no painel né eu pensando será que é tarde que ta freando que ta agarrando e freando 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 nada aí procedimento de praxe ver se tem o caminhão tá abaixando o ar então tem algum vazamento vem procurando todo vazamento tá vazando o ar por aqui pessoal ai meu deus bora lá isso aqui é uma curica de freio beleza ela leva aqui uma mola uma mola aqui dentro essa mola ela faz frear o caminhão no freio de mão tá bora lá que ta o negócio ta difícil pra mostrar pra vocês ela freia o caminhão com freio de mão o freio de mão ele bota ar quando você solta o freio de mão ele bota ar e volta essa mola essa mola essa mola por segurança se o caminhão ficar sem 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 ar nenhum tá assim todo no princípio né ó tudo isso aqui são mangueiras de ar tá mangueiras de ar se o caminhão ficar sem ar sem ar no sistema ele freia automaticamente por meio dessa mola e aqui dentro tem um diafragma tá tem um diafragma e esse diafragma furou ele não tá isolando o ar como ele não tá isolando o ar não tá conseguindo manter a mola essa mola de segurança empurrada pra dentro o que que a gente tem que fazer aqui agora tá vendo esse parafuso aqui ó ele tem essa essa ponta chanfrada aqui ó esses dois chifrinho você tem que meter ele aqui no buraco deixa eu virar a câmera botei a casa para não sujar a nossa roupa né a gente tá arrastando aqui no chão bora lá tá vendo aqui ó tá vendo lá o lugar para botar o parafuso a gente vai botar ele tá tá encaixar ele tem uma posição para encaixar ele tá vendo lá dentro a gente tem que botar ele lá na posição girar ele só que aqui com a mão mostrando pra vocês né fica difícil bom vocês entenderam aqui a teoria né agora vou parar um pouco de filmar aqui para conseguir botar no lugar certinho em enroscar aí aguenta aí é pessoal quando a gente pode a gente pode quando não pode a gente tem que largar o osso tá vendo aqui ó isso aqui é assim tá vamos explicar explicadinho para vocês essa cabecinha dele aqui ó ela tem que entrar ali ó entrar aqui assim tá entrar no buraquinho ali que você tem que girar ele girar ele para ele travar e você meter aqui a porca e ele puxar né você vem puxando a bola para cá para soltar o freio só que aí só que aí qualquer porém ai meu deus tá frio viu e tá vendo lá ele tá de centrado a bola foi pulado aqui ó consigo encaixar o parafuso tá encaixado ó cachorro só que eu não consigo girar ele tá vendo ó já tentei dar uma retada aqui para ver se ela voltava para o lugar mas eu sei que tem uma pressão uma pressão violenta né para frear então ó não vai vou mostrar pra vocês aqui do outro lado o mesmo buraquinho tá vendo lá ó aqui tá sentadinho ó tá sentado para para a gente quase gosta que não dá vamos lá aqui ó ele entra assim tá ele entra assim Paciência pessoal aqui Matar a cobre e mostrar o pau Apertou aqui e parou de filmar Vamos lá A sensibilidade do dedo também já foi pro espaço Tá fazendo só 2 graus Aqui fora Ele entrou Girou Fica preso Aí você bota a rosca E puxa a mola Entendeu? Aconteceu isso com vocês Tá lá ó Aconteceu isso com vocês Esse aí o porém Comigo aqui não deu certo Porque lá ó Olha como é que ele tá fora de centro Eu tô filmando de lado Ele tá prestando lá pro outro lado Ele bate aqui Ele bate aqui Prensa lá E não deixa girar Beleza? E é isso aí pessoal O que é isso aqui? Caixinha de ferramenta Por isso é bom Ter sempre a caixinha de ferramenta Vem pessoal Se é pequeno também ajuda Minha estatura não ajuda aqui embaixo não E claro Claro, claro Caixinha de ferramenta E forca gato Tairap Aqui eles chamam de Esqueci o nome Abraçadeira plástica Porque você tem que anular O ar que tá indo pro pulmão também Pro pulmão Aqui eles chamam pulmão pessoal Pulmão de freio Aí é a cuica Cuica de freio Você tem que anular o ar Vai pegar aqui a mangueira Que vai o ar pra lá Se eu não me engano Se eu não me engano É a preta Né? Esse é a boca que ele tem Cada cor uma coisa, né? E aí Tem que anular o freio Você vai Anular o freio Não, né? Anular essa parte da cuica Você vai continuar com o freio Operacional Você só vai tirar o ar Que está vazando Pra você não continuar com o ar vazando, né? Arrumando aqui a ferramenta Porque Não deu pra arrumar Vai vir a assistência Vamos ver se eles trocam O que eles fazem aí, né? Vai vir a assistência aí E vai socorrer a gente Beleza pessoal? Vai pensando que Motorista é só Botar a diesel E pisar no fundo com os dois pés, hein? Tá aí Vamos recolher a nossa ferramenta E aí eu vou Eu vou deixar pra finalizar o vídeo Com a solução que a assistência vai me dar Porque eu não Não dei conta Tá aqui, ó Não Martelo Pessoal Não é brincadeira Não é brincadeira A gente vai esquecendo o nome Porque Você vai associando Isso aqui É o martilho E você vai esquecendo o martelo Martelei, martelei E nada Bora Juntar nossas ferramentas aqui Fechar nossas Ferramentas E Bolar pra dentro do caminho Que tá frio, viu? Já, já Quando chegar a assistência A resolver aí Eu falo pra vocês Como que eles resolveram Bora lá Aí, estamos aí, pessoal É, chegou a assistência Aí dentro dessa Ducato aí Ele tem compressor Tem Gerador de energia, né? E tá ali trabalhando Já meteu ali a Uma lixadeira, né? Uma radial Pra ver se aumentava aquele buraco Pra ver se ele conseguia Endireitar, né? O parafuso Mas Tá dando trabalho, viu? Bora ver aí Quanto tempo mais A gente vai demorar Já tem duas horas Eu tava aqui Só esperando ele Chegar aqui Aí, pessoal Como é que foi a solução, ó? Tá vendo lá como Deixa eu ver Se consegue mostrar pra vocês A gente não vai pegar Lá dentro, não Mas tá aí Teve que cortar tudo isso aqui E ainda deu um trabalhinho aí Solucionado Vamos embora E é isso aí, pessoal Problema resolvido Ver aí como é que é Como é que funciona aqui E se você tiver um problema desse aí Já sabe o que é, né? Tem alguma ideia Uma noção do que pode ser o problema Porque às vezes Você não tem uma assistência dessa Às vezes você tá num lugar longe Mas Muito importante também, tá, pessoal? Tá vendo os cones ali atrás? Não, vocês não vão ver o cone, né? Deixa eu ver Não, vocês podem ver o cone sim Vão os cones lá Aquilo ali foi a assistência Da carreteira, tá? Da autovia Do governo espanhol Foi lá e colocou os cones Você não pode mexer em nada Em nada Você não pode mexer um parafuso No caminhão Se ele estiver lá na carreteira Esquece Eu tô mexendo aqui Porque eu tô num acesso E porque tinha que mexer Porque se não te resolvesse aquilo ali Ia sair arrastando a roda Mas tudo que for Pra resolver Tem que ser assim Com os cones Assistência Tudo bonitinho Porque senão É multa Olha, pessoal Tudo de bom Aquela semana abençoada Pra todo mundo aí Valeu, valeu